Outubro vai ser um mês muito ligado a coisas do coração, dos sentimentos. É a predominância desse mês. Que bom! Vamos lá, primeiro signo é o signo de Ares. Viu que eu aprendi, Lígia? É o mês de você, Ariano, botar fé no seu taco. O mês passado não foi lá grande coisa, muita coisa pode não ter dado certo pra você, mas esse mês você vai começar a perceber que as coisas vão andar. Pra essas coisas andarem, o importante é você ter fé em si mesmo, autoconfiança e fé também nas coisas que você acredita, as coisas que transcendem. É o mês, o que não deu certo no mês passado, esse mês vai dar pro Ariano. Rony? Oba, ótimo! Eu sou casado com uma, durmo com uma Ariana e tô vivo, hein? É, eu tô casado há 38 anos e tô vivo. Imagina. Você deve sofrer um pouquinho. Vamos pra touro agora, um mês, excelente pra questões ligadas a questões da justiça. Quando eu falo em justiça, pode ser a justiça do judiciário e também aquela justiça do universo, Rony, a justiça divina. Então desde aquele processo que você tá esperando uma resposta, até um contrato que você tá esperando a assinatura pra ter homologação, alguma coisa assim, até mesmo aquela situação triste que você passou, que você se sentiu injustiçado. Esse mês, você vai perceber uma providência, uma justiça sendo feita no seu caso. É, justiça só se for divina mesmo. Não, mas vamos acreditar que a nossa também funciona. Às vezes. Gêmeos. Vamos lá pro gêmeo. Aí, Léo. Alice, e aí, ó. Ó, um mês de grandes surpresas na área do trabalho e dos negócios. Surgirão novas oportunidades, novos empregos, novos jobs pro pessoal fazer. Então, se você é um tipo de pessoa meio acomodada com rotina de trabalho, pode esquecer, porque esse mês nada vai ficar parado. Esse mês não tem rotina pro geminiano. Tanto que ele aqui tá, hoje já começou, cumpre, entende? Já teve que pegar uma substituição rápido. É, é isso aí. É isso aí. Muito bom. Câncer. Ah, esse é o grande signo. Aí, Mel, é nóis na fita. É o mês, Rony, pra colocar os pingos nos is, nas situações que estão mal resolvidas do passado. Eu preciso primeiro ter o i, pra poder botar o pingo em cima. Eu vou dar um exemplo pra você do que seria isso que eu tô falando. Tá. Você contou num depoimento seu sobre a sua amiga, a Hebe Camargo, que vocês ficaram um bom tempo sem se falar. Foi. Daí, por causa de um bom entendido e tal. Foi fofoca que fizeram. Daí, um dia, vocês pararam o carro do lado do outro trânsito de São Paulo e ela falou pra você, eu te amo. Não foi uma coisa assim, eu lembro dessa história. Foi exatamente isso. Exatamente isso, gente. É pra você fazer as pazes com situações e pessoas que você gosta, que tem alguma coisa que não tá legal. Pode ser até o contrário. Pessoas vão te procurar pra que você faça o restabelecimento da paz entre vocês. Isso, gente, traz uma paz muito grande, um alívio muito grande pra gente. Então, é um mês pra isso. Deixa o que tá errado no passado e vai pra frente. Perfeitamente. Você disse que vai ser os pingos nos is. Primeiro eu vou ter que arrumar um i, pra depois botar o pingo. E a caneta também pra pingar o pingo, Leandro. Vamos lá, agora é leão, né? Leão. Um mês de muita alegria pro Leonino, principalmente no campo sentimental, no campo amoroso. Se você já tem um relacionamento, vai continuar tudo fluindo. Se tá ruim, a coisa vai melhorar. E o leão que tá buscando aí o seu ninho, pode botar a juba no sol, porque você vai encontrar. Um mês de procurar, porque o clima tá, a fase tá apropriada pra você, Leonino. Boa, Tia! Vamos pra virgem agora. Mês de mudanças e avanço no campo amoroso também. Então, portanto, se você tá numa situação indefinida no seu relacionamento, não sabe o status pra colocar no Facebook, esse mês você vai descobrir qual é o seu status. Então, por exemplo, se você está numa situação que você não sabe se você tá namorando ou não, provavelmente você vai definir o seu status de namoro. Ou, de repente, a pessoa também, se não tiver a fim de você, ela some. Nada vai ser como era antes. Melhor, melhor. Tá? O ficante pode virar o namorado. Aquele casal que tá meio brigado pode fazer as pazes, mas também pode ter uma ruptura. Então, é um mês de transformações no campo sentimental. Perfeitamente. Vamos pra Libra agora. Libra, gente, é um mês que o Libriano tem que tomar muito cuidado com as finanças. Nada de gastar dinheiro de forma desnecessária, porque vão surgir algumas contrariedades, alguns probleminhas, alguns gastos extras que você não está esperando. Então, é a hora de dar uma segurada na mão e não gastar dinheiro à toa. Isso aconteceu comigo nesse mês de setembro. Tudo que você possa imaginar apareceu. Vamos pra escorpião agora. É um mês que pede pra você tomar cuidado pra não perder a sua cabeça por bobagens, acabar entrando em discussões por coisas úteis. O escorpiano já é um signo que tem uma personalidade forte, né, Rony? Então, esse tipo de coisa pode acabar atrapalhando as suas relações, coisas que, de repente, por causa de uma bobagem, acabam se tornando uma bola de neve. Então, é um mês que o escorpiano que não costuma levar o desaforo pra casa, não precisa levar o desaforo pra casa, mas tenta resolver as coisas sem criar crises. Ok, tá certo. Sagitário. Um mês excelente pra você conquistar coisas novas. Sagitário adora, tá sempre buscando aventuras, coisas novas, principalmente no campo de trabalho. Então, é um mês pra você ir atrás dos seus objetivos, levando em conta que você é o dono da sua vida. Nada de fazer as coisas pra agradar o outro, tá? Vá pela sua vontade que, com certeza, coisas novas vão surgir. Então, aquele sonho, aquele projeto que você tem, é um mês pra você ir atrás que pode dar muito certo. É, muito bem, Sagitário. É isso aí. Capricórnio. Uau! Muitas coisas que a gente passa na nossa vida são consequências dos nossos atos do passado, né, Rony? Quem constrói o nosso destino somos nós mesmos. Portanto, é um mês também de colocar o pé no freio e não tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude impensada. É um mês que as coisas vão estar um pouco paradas. É o signo um pouquinho mais difícil desse mês é o Capricórnio, tá? Então, pra não ter arrependimento depois, é um mês pra você meio que ficar na encolha, não toma atitude certa, sabe, nessa hora. Uau! Fica quietinho, Capricórnio. Agora é o mês de Aquário. Aquário é o mês também que pede pra você se manter firme nos seus propósitos. Talvez as coisas não aconteçam no ritmo que você tá esperando, mas estão acontecendo. Então é aquele mês pra você manter a sua persistência, alimentar a sua paciência, porque a sua vitória tá fácil. Já tá no chaveiro a chave. Só falta daqui a pouquinho aparecer a fechadura pra você abrir essa porta. Perfeitamente. Chama o chaveiro, Aquário. E finalmente, peixes. Mês de grande crescimento, sobretudo na área de saúde. Muito bom pra saúde do pisciano. Período de muita vitalidade e grandes oportunidades de cura, de revitalização, de melhora do seu estado físico, inclusive do seu estado de ânimo mesmo, de vida. Muito bom pro pisciano. Ótimo!